Olá, estudantes do Dever em Casa na TV! Como vocês estão? Prontos para mais uma aula de Geografia? Eu sou a professora Nayara e essa aula é voltada para os estudantes do segundo ciclo da EJA. Hoje nós vamos trabalhar sobre localização e orientação no espaço geográfico. Alguma vez já aconteceu de você precisar chegar a algum lugar e ter dificuldade de se localizar? A Geografia está dessa forma e de muitas outras presente no nosso dia a dia. Portanto, não saia daí, pois vamos aprender muitos conteúdos importantes e que fazem parte da sua vida. Antes de começarmos a falar sobre isso, preciso passar algumas informações. Enquanto isso, você pode marcar sua presença em nossa aula usando o QR Code que aparece na tela. É muito importante sabermos que você está acompanhando a nossa aula, por isso não deixe de registrar sua presença, ok? Aos professores e professoras que nos acompanham, essa é uma aula da disciplina de Geografia voltada para o segundo ciclo da EJA, como eu já havia dito. O eixo temático a ser trabalhado é empreendedorismo e educação financeira. O objetivo de aprendizagem, observar modelos de representação e orientação no espaço e no tempo, familiarizando-se com a linguagem cartográfica. E o objetivo específico da nossa aula é desenvolver noções sobre orientação e localização no espaço geográfico. Informações passadas, vamos retomar a nossa conversa inicial. Eu havia perguntado se alguma vez já aconteceu de você precisar chegar a algum lugar e ter dificuldade de se localizar. E aí, já aconteceu com você? Vamos compreender melhor sobre a importância da orientação e localização no espaço geográfico, então. A orientação sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade. Afinal, desde que o ser humano precisou se locomover, andar pelos lugares, foi necessário criar pontos de referência para traçar ali os seus caminhos. Vamos pensar em uma época onde não existia tecnologia. Não havia cidades como hoje em dia, também construções, como nós podemos observar hoje. Então, o que será que eles usavam para se orientar? Quais poderiam ser esses pontos de referência? Bom, poderiam ser usados pontos de referência como rios, montanhas, mares, picos, lagoas, grandes árvores frondosas e demais elementos da natureza. Era usado aquilo que podia ser visto e localizado mais facilmente para se orientarem e se guiarem. Com o passar do tempo, os seres humanos passaram a observar, compreender e estudar mais sobre os elementos da natureza e como eles poderiam auxiliar na orientação e também na localização. Claro que foi um longo caminho até chegarmos aos conhecimentos de hoje em dia, né? Ao desenvolvimento que nós vivemos e que também ainda vai acontecer. Mas vamos entender isso aos poucos, ok? Ao longo dos anos, os seres humanos passaram a perceber que o nascer e o pôr do sol ocorriam em direções específicas, sempre ali nos mesmos pontos. Através dessa descoberta, foi definido o que seria chamado de leste e oeste. Esses são nomes de pontos cardeais, que possibilitam a orientação e a localização. Leste foi como chamaram o lado em que nasce o sol e oeste é o nome do ponto em que o sol se põe. Com o passar do tempo, os estudos avançaram e outros pontos, outras direções foram sendo estabelecidas e nomeadas. Chegamos ao que temos hoje, então. Norte, sul, leste e oeste, que são pontos cardeais. Cardial, nome diferente, né? Cardial vem do latim, que significa principal, essencial. Então, esses são os pontos principais, entendeu? Além dos pontos cardeais, existem também os pontos colaterais. Mas nessa aula aqui, nós vamos focar nos pontos cardeais, ok? Temos aqui na tela a rosa dos ventos, um instrumento criado para auxiliar na orientação. Vamos entender como ela está organizada? Na parte de cima, nós temos ali a letra N, de norte. Depois, na parte de baixo, nós podemos ver a letra S, de sul. Ao lado esquerdo, nós temos a letra O, de oeste. E por fim, ao lado direito, nós temos a letra L, de leste. Então, relembrando, temos os pontos norte, sul, leste e oeste. Vamos assistir agora ao vídeo do canal Khan Academy Brasil, com mais explicações sobre o que nós estamos aprendendo. Se liga aí! Vocês já pararam para observar que o sol nasce sempre no mesmo lugar e se põe sempre no mesmo lugar? O sol sempre nasce no leste e sempre se põe no oeste. Essa é uma regra que vem desde os tempos modernos e é baseada nela que a gente vai conseguir fazer a nossa orientação dessa aula. Os antigos construíram um mecanismo chamado gnomo. O gnomo, ou relógio solar, era composto, em essência, por um círculo que era desenhado, uma circunferência desenhada. Essa circunferência tinha no centro dela uma haste enfincada na Terra. Essa haste, conforme o tempo ia passando, ia projetando uma sombra. A sombra projetada no instante do nascer do sol sempre estava para o lado oeste. E a sombra projetada no instante do pôr do sol sempre estava voltada para o leste, porque ela faz a orientação oposta onde o sol está. Quanto menor a sombra, mais próximo do meio-dia ela vai estar. Aqui nós temos um exemplo de um gnomo já montado e feito de forma fixa. Existem outras formas de você identificar o norte e o sul na natureza. Por exemplo, os musgos e os líquens, eles tendem a ser mais verdes na parte norte, em especial porque a parte norte recebe luz ao longo do dia inteiro. Isso vai fazer com que eles fiquem mais verdinhos. Os troncos das árvores são mais escuros na face sul, porque da mesma forma a face norte, eles vão receber mais sol ao longo do dia. Também as formigas geralmente vão construir os seus ninhos na parte norte das árvores, por conta da quantidade de sol. Vale lembrar que essas três coisas que eu citei para vocês não são uma regra na natureza. Muito legal essa explicação, né? Assim dá para a gente entender ainda mais sobre o conteúdo. Obrigada ao canal Khan Academy Brasil pelo vídeo. Vamos então fazer a nossa primeira atividade de hoje? Para começar, você vai pensar a seguinte situação. Imagine que você é o menino que aparece na imagem que você vê. Você está precisando se localizar em um lugar novo, mas não tem nenhum instrumento tecnológico aí para te ajudar. Como você poderia fazer? Nessa atividade você deve buscar o que está na direção de cada ponto cardeal apontado aqui na imagem. O que é ao norte, ao sul, na direção leste e oeste. O que nós podemos perceber? Uma informação importante aqui. Nesse momento o sol estava nascendo. Nós falamos hoje qual ponto cardeal fica na direção que o sol nasce. Fica a dica aí. Falamos sobre isso hoje, hein? Eu vou te dar um tempinho para analisar e já falamos sobre as respostas. Fica a dica aí. E aí, conseguiu se localizar? Vamos ver as respostas juntos agora? Eu dei a dica sobre o nascer do sol, você se lembra? Então, temos na direção leste, né? O próprio sol, como aqui. Depois, na direção oeste, lá no outro canto, nós podemos ver o quê? Vemos uma casa. Muito bem. Já na posição norte, acima, nós podemos encontrar montanhas, né? Ao norte da posição do menino. E no ponto sul, na parte de baixo, temos a grama, o que podemos entender como sendo ali um campo gramado. Deu para pegar? Excelente. Viu como é possível se localizar usando o espaço e os elementos da própria natureza? Continuando as nossas percepções sobre localização, hoje em dia, há muitos recursos tecnológicos que nos permitem compreender mais e nos orientar melhor. Se você quiser ver as posições dos pontos cardeais em relação à sua casa, por exemplo, você pode baixar um aplicativo de bússola. Mas calma, o que é bússola mesmo? Bússola também é um instrumento de localização que indica os pontos cardeais para uma melhor orientação. Falando assim de uma forma simples para a gente entender melhor. Na verdade, identificamos através da bússola, claramente, o ponto cardeal norte. E a partir daí, também identificamos os outros pontos cardeais. Sul, leste e oeste. Entenderam? Como eu dizia, você pode usar um aplicativo de bússola como esse que eu baixei no meu celular para praticar na sua casa. Você vai usá-lo e aqui essa setinha vermelha aponta onde está o norte. A partir dela, você conseguirá localizar os outros pontos cardeais. Entendeu? Vamos lá, então. Vocês viram que o ponto cardeal norte é apontado pela setinha vermelha da bússola, certo? Então, eu posicionei o meu corpo de frente para onde apontava o ponto cardeal norte e temos conhecimento de onde está esse ponto. A partir dele, conseguimos saber onde estão os demais pontos cardeais também usando o nosso próprio corpo. Para isso, basta nós usarmos as direções. Por exemplo, aqui do meu lado direito vai estar o leste. Do meu lado esquerdo, oeste. E na direção aqui das minhas costas vai ser o ponto sul. A partir da região norte, então, eu consigo definir esses outros pontos cardeais. Viu que legal? Dá para você testar e fazer aí na sua casa também. Mas localização e orientação não são só os pontos cardeais, é claro. Estamos obtendo as primeiras noções e vamos compreendendo mais ao longo dos nossos estudos, certo? Usamos localização e orientação para nos situarmos nos espaços e encontrarmos lugares que precisamos ou desejamos. Mas, além disso, também podemos usá-las para outras finalidades, como, por exemplo, quanto ao trabalho também, você sabia? Por exemplo, podemos pensar no deslocamento de casa ao trabalho. Vamos imaginar que uma pessoa fez entrevistas de trabalho e recebeu propostas de duas empresas diferentes. Ela precisa analisar vários fatores para fazer a sua escolha, como, por exemplo, benefícios, valor do salário a ser recebido, possibilidade de crescer na empresa e até mesmo a localização. Pois é, até localização é importante, pois é necessário considerar quanto tempo vai demorar para chegar, para voltar, quais linhas de transporte público é possível utilizar, o custo também que haverá com esse transporte, dentre outros aspectos. Ou ainda, vamos pensar no caso de pessoas que são empreendedoras, que trabalham no seu próprio negócio. A localização também é importante ao pensar no empreendimento, seja para pensar onde vender os produtos, onde abrir uma loja ou a sua produção. Os fatores envolvidos na localização, como desenvolvimento do lugar, movimento, fácil acesso, visibilidade, dentre outros, possibilitam maiores chances de sucesso. Como eu já havia dito, a localização e a orientação estão presentes em nosso dia a dia, você viu? Então, pessoal, vamos para mais uma atividade? Você se lembra da rosa dos ventos que nós vimos na nossa aula de hoje? Usaremos ela para essa atividade. Para resolver o exercício, vamos usar os conhecimentos trabalhados. Vamos lá? Temos na imagem, então, a rosa dos ventos. E a sua tarefa será relacionar, ligar os nomes dos pontos cardeais ao ponto em que ficam na rosa dos ventos. Falamos e vimos sobre isso hoje, certo? Temos ao lado os nomes dos pontos cardeais, iniciando ali com N, o norte, começando com S, o sul, tendo no início a letra L, o leste e, por fim, com O, o oeste. Agora, com você. Eu vou dar um tempinho para você saber identificar aonde ficam os pontos cardeais ali na rosa dos ventos. Pode pensar. Tchau. 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 E aí? Você conseguiu identificar os pontos e onde eles ficam na rosa dos ventos? Vamos ver juntos agora? No topo da rosa dos ventos, nós temos ali o ponto cardeal norte, certo? Ali, apontando para cima. Já o lado direito, onde aparece agora, nós temos o ponto cardeal leste. Aquele que pode ser visto nascer do sol, lá na direção. Na seta, que aponta para baixo, nós temos o ponto cardeal sul, que aparece ali agora, oposto ao norte. E logo ao lado esquerdo, nós temos o ponto cardeal oeste, onde é possível observar o pôr do sol, contrapondo o leste. E aí? Você conseguiu acertar? É isso aí. Aos poucos, vamos aprendendo isso e muito mais. Bom, a nossa aula está chegando ao fim, pessoal. Vocês se lembraram de marcar presença? Caso não tenham feito, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela, ok? Não deixem de fazer. Nós gostamos e precisamos saber que vocês estão por aqui conosco, certo? Foi um prazer estar em mais uma aula com vocês. Vou aguardá-los para uma próxima. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto